As primeiras medidas tomadas pelo governador Eduardo Leite terão como foco a contenção dos gastos do governo. Depois de assumir o cargo em cerimônia que lotou o Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, o novo chefe do Poder Executivo concedeu coletivo à imprensa. Ajustar os gastos do governo para que a nova equipe paralelamente vá estruturando as medidas que aí sim reestruturarão o Estado, que são aquelas que serão levadas especialmente à Assembleia, que incluem planos de privatizações, de concessões e de redução de custos a partir da própria estrutura das carreiras do serviço público. O novo governador destacou ainda o desafio que terá para colocar em dia o salário dos servidores. Nós mantemos a nossa meta de colocar dentro do primeiro ano. Agora é claro que nós estamos entrando com duas folhas de pagamento, praticamente vamos ter que pagar no nosso exercício. Ou seja, nós vamos ter que pagar pela primeira vez um governador assume o Estado do Rio do Sul e no seu primeiro ano de governo ele tem que pagar não apenas as suas 13 folhas salariais, como mais duas, verdade? Então serão 15 folhas de pagamento praticamente, porque em dezembro se pagou uma pequena parcela, 15 folhas de pagamento dentro do nosso exercício. Então é claro que isso dificulta, mas continua no nosso horizonte e todo o nosso esforço é para colocar o pagamento do salário dos servidores em dia. E aí Legenda por Sônia Ruberti